Isso aí, rapaziada, bom dia! Estamos aí fazendo o AERJ, aeróbio em jejum, que é um dos melhores exercícios, né? Se fazer em jejum, então, acordei, tomei café preto e tamo aí fazendo o aeróbio em jejum. O dia tá bonito, paga, acho que é, aqui é muito bom, muito bom, eu adoro caminhar aqui, que é tranquilo. Eu sempre venho aqui, tem a parte da escadaria ali, que eu não sei se eu vou fazer hoje ou não, porque eu ainda tô muito pesado, mas eu sempre faço, é muito bom. Também, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, é um condomínio perto da minha casa, com todo esse verde que te inspira. E muita gente vem fazer cardio aqui, AERJ em si, olha só que bacana. Campo de futebol, ali tem uma pracinha, qualquer dia eu vou dar um treino ali, fazer umas barras e paralelas. Ali tem mais uma quadra de tênis, olha só essa montanha. Esse contato com a natureza é bom, pacas. Hoje é o segundo dia, vamos aí, acho que eu vou, vou tentar, né, colocar vídeo todo dia pra vocês. Pra gente, tá acompanhando esse processo. Certo, então, vou continuar aqui, mostrando mais um pouquinho, quadra de tênis, essa parte. Valeu? Valeu, rapaziada. Vou encerrar por aqui, chega lá, quando eu chegar perto da escadaria, eu vou mostrar pra vocês que é muito bom também. Hoje eu não vou fazer, como eu já disse, que eu tô começando agora, posso ferrar meu joelho. Muito gordo, como vocês viram no vídeo anterior, quase 105 quilos, então, dá um momento. Mais uma quadrinha de vôlei de praia, valeu. Como eu falei, a gente tá chegando aqui na escadaria, vou mostrar pra vocês. Vou fazer a escadaria sim, tô com disposição, mas eu não vou fazer correndo. Eu já fiz várias vezes essa escadaria correndo. Então, hoje eu vou fazer, não sei se dá pra vocês verem, deixa eu filmar aqui. Vou só subir. Eu já fiz muitas vezes, né? Eu acredito que tem vídeos antigos, nesse mesmo canal aqui, eu subindo essa escadaria correndo. É uma senhora escadaria. Mas eu não vou botar essa bronca hoje, não. Segundo dia de treino, não quero me lesionar. Como eu falei, muito pesado. Pode ser que dê alguma coisa no joelho. Mas, vamos subir aqui devagarzinho. Caminhando, pra vocês terem uma noção. Fazer um... Até aqui lá de cima. É bom demais. É bom demais voltar, treinar. Tô sentindo... Olha isso, tô no meio da escadaria. Olha isso. Muito bom, né? Muito bom voltar a treinar. Sentir essa adrenalina, essa liberação de endorfina. Eu amo, 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 amo. Mas, muitas vezes, eu me esqueço de como é bom. E, se Deus quiser, dessa vez, eu vou conseguir. Eu vou voltar. Firme e forte. Chegamos no topo. Eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda a uma galera. A uma galera... Que estamos mais perto daquela pedrona que eu mostrei lá debaixo pra vocês. Eu pedi ajuda. A uma galera. Não vou citar nome. Alguns youtubers famosos da Maromba. Fazer um projeto comigo. 120 dias. Alguma coisa desse tipo. Ninguém me respondeu. Porque seria um desafio. Um incentivo. Mas... Esse mundo é assim, gente. Caminha sozinho mesmo. Né? Às vezes, o Toguro fala... Que no mundo Maromba... Tem muita inveja. Tem muita falsidade. Tem. Sim. As pessoas pensam nela. Nelas mesmo. Primeiro. Às vezes, estão do seu lado. Dizendo... É... Ah, tá bem, tá bem. Tá te apunhalando pelas costas. As pessoas têm isso. Mas não é só no mundo Maromba, né? No mundo real. Também é assim. Mas a gente vai vivendo. Fazendo a nossa parte. E... Vou tocar sozinho nesse barco. Esse projeto. Com o Kiko. O Kiko vai fechar comigo. E aí a gente... A gente vai... Vai... Vai dar o melhor pra vocês. Eu tenho fé... Que dessa vez... Esses 120 dias... Vão dar certo. Vou voltar a competir. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Uma coisa que eu aprendi na vida. É... Um passo de cada vez. E... Às vezes eu penso... Ah, procrastinei durante muito tempo. Quatro anos. Sem voltar. Ninguém sabe o que eu passei. Minhas dores. Meu sofrimento. Minha depressão. Mas... Atrasado tá quem não faz. Eu vou fazer. Olha que lindo. Deixa eu só parar. Não. Uh... Legal, né, cara? Então, é... Atrasado. Pra quem não faz. Eu tô recomeçando. Com 40 anos. E... Com muita fé. Com muita força de vontade. Pra conseguir. Então... Finalizar esse vídeo. Eu vou pedir pra vocês... Se inscreverem no canal. Deixa o like. Compartilha esse vídeo. Quem quiser vir comigo. Quem quiser dicas de musculação. De treino. De dieta. Do que eu vou fazer pra conseguir. Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida. Porque eu nunca consegui... É... Manter. Como vários atletas fazem, né? Manter o shape. Durante alguns anos. Sempre dieta. Não. Eu faço. Chego no meu objetivo. Dou uma descansada no meu corpo. Pra não ser tão agressivo. Dou... Uma relaxada. Sem hormônios. Sem... Sem... Mesmo até treino. Isso é... É bom? É ruim? Depende do ponto de vista. Bom. Eu gosto. Então eu vou finalizar esse vídeo agora. Pedir pra vocês se inscreverem. Compartilharam o vídeo. Quem quiser... Me acompanhar. Vem comigo. Vamos juntos. E vamos chegar no objetivo. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.